Hoje há imagina, porque sério, meu Deus, pensava quando me ouviu, sim. Acho que eu já estou pensando em mim, porque creio mais do que sonhei. Não faz o que eu vou te amar demais. Não faz o que eu vou te amar demais. O vento em que os meus olhos levantam o bem, me deixem de mim que sozinho eu estava. Não faz o que eu vou te amar demais. O vento em que os meus olhos levantam o bem, me deixem de mim. Não faz o que eu vou te amar demais.